Olá, meu nome é Mabel Rocha Couto, sou servidora do Cefete há 26 anos. Vou falar um pouquinho agora sobre o ensino remoto, o meu EREM e a minha experiência pessoal com ele. Desde o início foi um desafio fazer todo o replanejamento das minhas disciplinas, das minhas aulas, nessa nova modalidade, avaliar se o equipamento que eu tinha disponível na minha casa ia dar certo, então tive que providenciar mais computadores, iluminação, até um quadro branco foi colocado aqui no meu escritório para dar aula. Além de tudo, ainda tenho minha família, que meu marido também é professor, minha filha está estudando também no ensino remoto, tudo isso gerando uma nova rotina dentro da casa, aliada ao trabalho de casa, trabalho doméstico, a rotina nossa do dia a dia. Então, isso foi um desafio enorme, de negociação de espaços, de negociação de equipamentos dentro da família. Além disso, tenho novos planejamentos, as novas plataformas que foram aprendidas. Um tempo atrás, antes do ensino remoto, eu tinha conhecimento do Skype, que eu conversava com familiares do meu plano fora do Brasil, de repente eu tenho que aprender várias plataformas diferentes, de acordo com a necessidade dos meus alunos, para os meus alunos do noturno, preferem um tipo de plataforma que seja mais acessível pelo celular, enquanto os do diurno, preferem uma plataforma que tenha mais recurso. Enfim, são várias demandas que geram na gente uma intensificação de trabalho, de forma absurda, além da nossa normalidade do dia a dia da casa da gente. Então, o que me move, o que me motiva mais a continuar fazendo, a tentar fazer o melhor possível, é o meu respeito e o meu compromisso que eu tenho com meus alunos, com o meu trabalho, e sabendo que essa fase vai terminar e que nós vamos sair dela mais fortes. Obrigada. Obrigada.